Segunda num dia bem especial, porque eu vou dizer o seguinte, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, viu Luiz, vamos contar desse caso aí, dessa apreensão, dessa quantidade aí de plantação de maconha, porque eu vou dizer uma coisa para você, nós temos um município que fica aqui na Grande São Paulo, chama Vargas da Paulista, perto de um dia aí, é um município, eu vou dizer o seguinte, a bandidagem está fugindo, está saindo de lá, correndo, porque tem um policial lá que eu admiro demais, a gente sempre está acompanhando ele aqui no programa, exatamente esse policial que você está vendo aí, caminhando no meio da mata, atrás de vagabundo, sem vergonha, bandido, é um policial que está aqui com a gente também, é o Leandro Basson, que é secretário de Segurança Pública desse município, de Vargas Grande, e um policial que eu vou dizer uma coisa para você, se você acha que eu e você somos xaropes, não estamos nem aí, com a cabeça desmiolada, que vai para cima mesmo, não tem medo de falar a verdade, quando é assunto policial, aqui a gente faz cobrança das autoridades, esse que está aqui ao meu lado é um policial porreta, porreta, esse caso aconteceu na sexta-feira, a gente tinha essas imagens, mas vamos segurar, porque é o seguinte, aí você vê, ele está entrando na casa, vou deixar, vou deixar ele falar, mas vou te contar o seguinte, é uma casa que tinha ali que os traficantes achavam que estavam ao deus dará, que ninguém ia lá, o bicho que você está vendo aí, esse bichão aí, o bicho papão dos bandidos, foi lá e acabou com a quadrilha, um setor de comunicação, tinha rádio e comunicação, tinha tudo lá, drogas, o cara simplesmente foi lá, e você vai me falar, e os bandidos? No pé, deram no pé, porque é o seguinte, quando o Basson está na, o Basson, para quem não conhece, dificilmente não vai conhecer, porque está sempre na operação de risco, junto aqui com o meu querido Jorge Lordelo, é um policial, como eu te disse, de ativa, e aceitou o nosso convite de estar aqui, porque é o seguinte, Basson, eu queria que você falasse para a bandidagem, porque a gente mostra aqui no programa, e fala assim, ah, os caras ficam falando lá, tem um monte de policial Nutella aí, que, ah, não vai para o fronte, tem medo de ir para o fronte, tem, eu vou falar mentira, tem, esse não tem, eu te agradeço de estar aqui, Basson, e o recado para a bandidagem, ou seja, a gente vai mostrar aqui tantas coisas, que eu queria discutir com você o seguinte, bandido tem que ter medo de polícia, é isso? Lógico que tem medo de polícia, a polícia não tem que ter dó de vagabundo, hoje é muito mimimi que a gente vê na rua, quem manda é o Estado, quem manda é a polícia, hoje está cheio de mimimi, então quando a gente chega, quando o pai chega, a polícia chega, inclusive um abraço à polícia civil, todos os meus amigos, da polícia civil, a polícia militar, que a gente faz um grande trabalho, mas é muito mimimi, aqui a gente não tem dó de vagabundo não, a gente chega, mete para dentro sem dó. Quer dizer, a gente tem uns vídeos dele aqui, que eu vou dizer o seguinte, vou pedir para rodar o vídeo, rapidinho, Luiz, é esse daí, isso é o seguinte, ele estava atrás de traficantes lá na região, da Jundiaí, na região onde ele atua, principalmente atua, e aí é o seguinte, os traficantes tudo saindo correndo, aí você fala assim, ah, mas o cara não vai atrás? Olha só a calma dele, quer dizer, você foi atrás do bandido, com a arma na mão, e o seguinte, o bandidão fugiu, e você foi atrás, porque era um bandidão, que na verdade é bandidão, que era bandidinho, porque é isso aí, que é o cara que deu a fita para tudo você, é isso mesmo? Falou, o cara está lá, senão não faz nada comigo. Na minha mão fala fino, vagabundo na minha mão fala fino, a gente trocou uma ideia com ele, e é na rua mesmo que ele cagueta para a gente, a gente chegou, depois conversou com ele, a gente foi para o buraco, tirou droga de circulação, ele caguetou o resto da quadrilha, a gente foi, catou todo mundo, tirou a droga, e é o seguinte, quando o pai chega, bandido vai para dentro. Quando o pai, o pai é ele, o pai está on, dá brincadeira, você fala o pai está on, na região ali de Jundiaí, a bandidagem sai correndo, e eu estou mostrando o Basson aqui, porque é o seguinte, porque a gente tem umas imagens, inclusive aqui, que nós recebemos recentemente, nosso querido Raniel Isócoli também, está aí, ah, que imagem bonita é essa, não é Basson? Todo mundo no respeito. Eu amo, eu amo, é o meu trabalho, é o que eu faço com amor, e eu não tenho dó de vagabundo, como você vê aí, é assim que se trata vagabundo na rua, está com muito mimimi, a população está querendo, o povo quer mostrar para a população, enfraquecer as forças de segurança, mas quem manda é o Estado, quem manda é a polícia, a gente já vai para cima da facção criminosa, a gente não tem dó não, e é assim que a gente trata vagabundo, é com a cara no chão. Quer dizer, se o bandido reagir, eu sento o dedo, vai ser, se apontar uma arma para mim, olha aqui, vai sentar no colo do capeta, eu não saio de casa, eu não deixo minha família, para morrer, entendeu? Se eu sair de casa, eu vou cuidar da minha segurança, e da segurança da população de bem, bandido senta no colo do capeta. Estou te falando isso, você, desculpa, até estou me alongando um pouco, aí Luiz, sei da sua importância, o Basson acompanha você também aqui, te dá os pêsames aí pelo Flamengo, porque é corintiano, nem tudo é perfeito, mas enfim, tem até de ver hoje, tem até de ver em homenagem. É o seguinte, o Ranelizó, como eu te falei, ele foi até Santos, porque circula na internet, meu querido Luiz, uma imagem realmente chocante, policiais que estavam fazendo uma barra, pega tudo das mãos, eu adoro quando o Basson está em ação, o bandido foge, ainda dá uma voltinha de moto, é sacanagem, andar com a moto? Eu tenho que curtir um pouco, o vagabundo acha que o quê? Que ele vai roubar moto, que ele vai esculachar a vítima, que vai para dentro, eu vou dar um rolê na moto dele, e vou entregar ela para a vítima, que foi roubada assim, com toda satisfação, e meter o vagabundo atrás da grade, que é um prazer para mim. Que delícia, isso porque, eu estou falando, mas não roda, roda para mim aí Luiz aí de Manaus, o pessoal é o seguinte, que o Ranelizó, que foi atrás dessa imagem, um policial foi dar uma batida, tinha suspeita de que alguém ali era procurado pela polícia, foi dar uma batida comum lá em Santos, que agora é época de verão, está todo mundo brincando na praia, o Calamba 4, e aí é o seguinte, o policial foi para cima, isso daí foi o Ranelizócleo que pegou, tinha até a imagem dele aí, mas é o seguinte, aí é o policial, os caras foram para cima da polícia Luiz, olha aí, querendo bater na polícia, um bando de vagabundos, não estou dizendo que esses aí são os traficantes, então foi dar uma batida a polícia lá, se você não deve nada, não faz nada, coopera, e aí a bandidagem foi para cima, e numa situação como essa, como é que você se sente sendo policial vendo uma imagem dessa? É de dar uma olhada, essa cara aqui não é para apanhar na rua, e muito menos para apanhar de vagabundo na rua, porque quem reage a uma abordagem com uma falta de respeito desse jeito, merece o quê? Na minha condição, pode vir que tem para trocar, se é na porrada vai levar porrada, se apontar arma vai levar tiro, é assim que funciona, é muito mimimi, a polícia hoje ela tem que agir sim, na lei, mas também não é para apanhar, não é para, os meninos que estão na operação verão aí da PM, fizeram um grande trabalho, só que falta respeito, e respeito é o seguinte, faltou com respeito comigo, vou faltar também, eu não vou apanhar na cara de vagabundo nenhum. Aê Luiz, esse é o Basson policial, que trabalha, secretário de segurança pública, de um grande município aqui também, importante município, município de Vargas, a Paulista, um município que fica bem próximo aqui da cidade, de São Paulo, muita gente, é uma cidade praticamente dormitória, as pessoas vão lá, trabalham aqui, usam a cidade ali, mais para dormir, mas tem uma polícia lá, muito aí, que é essa polícia de ação, uma polícia ali, o doutor Palumbo também, que está sempre com a gente aqui, delegado porreta, e para finalizar a nossa participação aqui, Basson, eu queria te perguntar o seguinte, por que a bandidagem hoje, está perdendo o respeito com a polícia, a gente não tem só esse caso, tem outros também, e a sociedade está preocupada, quer saber de você, que é um policial porreta, por que isso acontece, e como tem que virar esse jogo? Primeira coisa, é muito mimimi, como falei várias vezes aqui, estão querendo enfraquecer as forças de segurança, a última camada entre o vagabundo, e o cidadão de bem, é a polícia, se acabar a polícia, o vagabundo vai deitar e rolar, hoje em dia, estão querendo acabar com a polícia, isso não vai acontecer, a gente tem que fazer o seguinte, tem que fazer uma reforma, no Código de Processo Penal e Penal, porque o policial tem direito de agir, essas audiências de custódia, de custódia, acabam com a polícia na rua, porque você prende o vagabundo, ele sai, então todos esses sintomas, saidinha, só no Brasil que vagabundo tem direito, a saidinha, então todas essas circunstâncias, enfraquecem a polícia, eu tenho certeza, que agora, a gente tem até o delegado Palumbo, que falamos que é deputado federal, que é nosso amigo, a gente precisa colar nas pessoas, que a gente votou nos deputados, para mudar, fortalecer a polícia, para a gente não ver mais situações dessas não, o cidadão de bem pode confiar na polícia, e se depender do trabalho meu e dos outros, a gente vai mudar essa ideia, e vai cobrar respeito desse bando de vagabundo, que não estão respeitando a gente nas ruas. Tá certo, o Basson, policial revoltado, porque a bandidagem acha que está por cima, mas quem está por cima, é sempre a polícia, meu grande e querido amigo Basson, que veio de verde hoje, corintiano, roxo, mas veio de verde hoje, para saudar o Palmeiras, e para você, Luiz, sempre enquanto o Vitor Pereira, que é o Judas Iscariote, seu Judas Iscariote, que largou o Corinthians, para poder achar que fosse ganhar o Palmeiras, e não ganhou, ele está falando, não sou eu, um corintiano revoltado, e um corintiano feliz com o Palmeiras, só mesmo, o mundo está virado. Tchau, está aqui o Basson, se você quiser perguntar, pode perguntar, porque ele está na sua escuta, viu Luiz, desculpa aí a demora, mas é que hoje a gente, esse Basson para trazer aqui, meu filho, tem que falar com o Presidente da República, com todo mundo, que o AME está sempre em ação, e hoje não está, eu peguei para mim. Tchau Luiz. Obrigado Edi Paulo, obrigado Basson. Eu só quero fazer um questionamento, porque eu acho que o que falta, para a nossa polícia, e principalmente para nós, que defendemos a família, defendemos o trabalhador, defendemos o cidadão de bem, é o respaldo jurídico para a polícia atuar, que hoje nós não temos. Um policial para poder disparar um tiro, ele precisa pegar um na direção dele, para realmente levantar a arma, e atirar no bandido. E eu queria saber realmente, é que, do Basson, como é que ele consegue desenvolver, esse trabalho, atuar na área onde ele atua, se realmente a gente percebe, que a polícia, hoje, ela não tem tanto respaldo jurídico, para efetuar diversas ações, como essa que você faz aí, na rua diariamente, como é que você conduz, essas ações, essas operações, aí onde você atua, meu amigo. Eu venho de uma família, de 60 anos, de insegurança pública, meu pai, a minha irmã é coronel, eu sou policial civil, e a ideia, justamente, é mudar isso. A gente se arrisca, na verdade, porque, o servir ao próximo, é o que leva o policial, a trabalhar nas ruas, mas hoje, o policial está se arriscando muito. Hoje, o vagabundo, vai para uma audiência de custódia, no dia seguinte da sua prisão, e lá, eles vão julgar, não o mérito, sim, o crime que ele cometeu, mas como foi realizada a prisão. Então, ele se esforça, ele trabalha, e você acha que o vagabundo, na frente do juiz, do promotor, ele vai falar o quê? Que ele apanhou? Que ele não apanhou? Ele vai falar que apanhou. Ele vai falar que foi maltratado, porque isso é uma estratégia dos advogados. Então, o que a gente pode fazer? Hoje, trabalhar com essas circunstâncias, se ele sair e meter ele uma, duas, três vezes para dentro, para provar que ele é vagabundo, tá? E mudar aqui com os nossos deputados, aí a nossa legislação penal e de processo penal, para a gente ter mais respaldo jurídico. Eu acredito sim, acredito na polícia do Brasil, tenho muitos amigos que trabalham aí, e trabalham de forma excelente pelas condições que temos no Brasil, mas o único jeito de mudar é a gente cobrar a mudança da legislação penal e de processo penal, e dar assistência, não só assistência jurídica, mas assistência médica, e cuidar sim, cuidar do pilar que é segurança na sociedade brasileira. E se o bandido reagir? Vai sentar no colo do capeta. Uhul! É, Brasil, é o Basson. Você que é bandido, pense duas vezes, porque o Basson não pensa que é moleza não. Valeu, Luiz. Ah, meu Deus, estou com uma dor do Luiz hoje, o Basson, mas enfim. Valeu, um forte abraço, irmão. Obrigado, Ed Paulo. Obrigado, Basson. Deus abençoe aí o trabalho da nossa polícia em São Paulo, em todo o estado, que tem feito aí, né, gigantes operações e ações e a gente tem mostrado aqui no Alerta Nacional, porque o nosso trabalho é esse. A polícia está trabalhando, está nas ruas, e você, bandido, meu amigo, calma, que a tua hora vai chegar. Um grande abraço aí para o Basson e para o nosso Ed Paulo. Olha, vou trazer para você agora a matéria em torno de toda a confusão que ocorreu em Santos. O Rani Arizócoli fez essa matéria, a gente vai ter acesso a todos os detalhes a partir de agora aqui na tela do Alerta. Pode jogar, vai! Pois é, a socorrência aconteceu no Parque Roberto Mário Santini em Santos. Segundo uma nota que foi encaminhada pela Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo, os agentes estavam fazendo um patrulhamento de rotina quando eles perceberam que um jovem fugiu ao notar a presença desses agentes. Logo em seguida, ele foi detido. Porém, os outros jovens que estavam nesse grupo, eles não gostaram da presença dos policiais e começaram a xingá-los. nas imagens é possível observar que a confusão começa com ofensas enquanto os policiais abordam um suspeito. Em poucos segundos, um homem com a camiseta vermelha chuta um dos agentes que tenta se defender. A PM informa que os policiais envolvidos nessa ocorrência pediram reforço para manter ordem no local. Logo em seguida, foi dada a voz de prisão por desacato à autoridade. Um homem de 22 anos foi preso e um menor de 17 apreendido depois da confusão. Eles foram levados ao Distrito Policial de Santos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como desacato pela Central de Polícia Judiciária. Aqui de São Paulo, Rani Arizócoli para o Alerta Nacional. Muito obrigado, Rani Arizócoli. Sabe o que é ruim? É porque é preciso o policial ter acesso a essas imagens para poder provar o porquê que ele prendeu um vagabundo. O porquê que ele prendeu um cara que sai de casa que sai de casa só para fazer arruaça aonde tem trabalhador, aonde tem pai de família, só para fazer arruaça, para mostrar que é alguma coisa. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nessa situação, você acha que é todo mundo que vai concordar com o argumento da polícia? Com o argumento do policial militar? Você acha que é todo mundo que vai concordar? Ah, de fato, ele foi ali desafiado pelo bandido. Nossa, graças a Deus teve essa reação. Não. Você pode ter certeza que tem gente que está assistindo agora o Alerta Nacional que deve estar dizendo o seguinte, olha a violência como o policial foi para cima. Olha a violência, como é que alguém não vai reagir desse jeito? Deixa eu dizer uma coisa para você, se você pensa dessa forma, algo está errado com você. Algo de errado está acontecendo dentro da tua casa. Porque, meu amigo, olha só, eu disse aqui, eu parabenizei semana passada e eu vou parabenizar de novo, viu? Parabenizar de novo. Você que é policial militar no interior de qualquer um dos estados da nossa federação, você é um grande guerreiro, meu amigo. Porque, meu amigo, vou dizer uma coisa para você, o efetivo no interior dos estados aqui da nossa federação é pequeno. É pequeno. E o policial militar passa por ameaça, passa a ser desafiado todos os dias e passa por um monte de situação e ainda assim sai de casa querendo exercer a sua função que é proteger o cidadão de bem. E graças a Deus. E eu espero que não tenha processo administrativo, hein? Espero que não tenha, porque daqui a pouco estão querendo realmente investigar a vida do policial. por que ele fez isso. Só que tem vídeo e mostra a realidade do que aconteceu. Essa guarnição aí sendo desafiada por essa bandidagem aí. Luiz, mas não é bandido, nunca foi preso. Um cara que sai de casa para fazer o que está fazendo isso aqui, é bandido sim. E é porque está devendo à justiça. Pode tirar da tela. E aí? Já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tílios, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal. Tchau.